A Honda acaba de lançar a moto mais esperada da última década, é isso mesmo rapaziada, Hornet 1000 com 4 cilindros. Essa moto tá incrível e eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes nesse vídeo. Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de lançamento e dessa vez é da Honda rapaziada, nova Hornet 1000, a moto mais esperada aí da última década. Muita gente se decepcionou quando a Honda lançou a Hornet 750 com apenas 2 cilindros, mas agora é real rapaziada, Hornet 1000 com 4 cilindros, melhor do que podíamos imaginar e a Honda acertou de cheio nessa moto, essa sim é uma verdadeira Hornet que pode ser chamada de Hornet. Todo mundo ficava imaginando quando que vai vir a Hornet 800, a Hornet 900, mas agora a Honda lançou, foi logo a Hornet 1000. Aqui no Brasil, a Hornet que conhecemos parou de ser fabricada em 2014, né? Deixou aí uma vaga insubstituível, mas agora com esse novo modelo valeu a pena toda a nossa espera pelo lançamento de Hornet. E sem mais enrolação, vamos logo pro videoclipe, né? Oficial da Honda dessa nova Hornet. Olha que coisa linda, Hornet 1000, olha essa rabeta, 4 cilindros, olha esse farol, galera. A moto tá incrível, motosão 1000, tanque largo, rabeta fina, toda encorpada. Verdadeira Hornet, olha isso, galera. Que perfeição de rabeta, olha esse farol. Essa moto tá incrível, a Honda de fato acertou em cheio nesse modelo de nova Hornet. Essa nova Hornet 1000 foi anunciada num feirão de motos grande que acontece lá em Milão, chamado Akeman. E galera, essa moto realmente tá incrível, se liga nessa cor branca dela, olha essa rabeta, a moto tá muito louca. E lá, rapaziada, foi anunciada em outras cores, branca e vermelha também, olha que coisa linda. Essa moto realmente tá incrível, branco pérola, perfeita, né rapaziada, muito top. Olha essa rabeta com o monoposto, que coisa linda que ficou, perfeita, né? Farolzão, parece muito aquele da Ducati Street Fighter, né? Que coisa linda. Olha isso, a branca também tá maravilhosa. Motorzão de 1000 cilindradas, que tudo indica que ele vai ter 149 cavalos de potência, muito top. Olha o escapamento, o escapamento tá gigante, né? Mas ninguém vai utilizar isso mesmo, né? Olha essa bazuca, enorme, né? Olha aí, galera, 147 HP, convertendo aí, dá 149 CV. Cavalos de potência aqui no Brasil, 4 cilindros em linha. Eu tô simplesmente apaixonado nessa moto. Essa rabeta dela tá perfeita, é rabeta de Hornet. Hornet semelhante àquela Vespa, né? Com a rabeta fina, tá? Faz o juiz o nome dela, é uma verdadeira Hornet. E sendo forte, então, ela é perfeita. Suspensão zona invertida, na cor prata, né? Olha só, bem equipada, showa. Amorteceu traseiro com regulagem, pinças em cima, bem bacana. Olha aí, os freadiscos grandes, freadiscos bem grandes. O desenho desses aros também tá muito bacana, bem fininho, tipo uns palitinhos. E é claro, né, que ela conta com um painel de TFT. Parece muito com um painel da CB1000 mesmo. É uma pena, né, que ela não tenha vindo com a chave, com sensor de presença, aquela que você coloca no bolso. E a moto já liga, não precisa conectar de fato a chave, seria bem bacana também. Esse farol dela, rapaziada, tá animal. Rabeta também, maravilhosa. Uma coisa que eu não curti muito nesse farol foi que dos quatro projetores, dois deles são destinados à luz baixa e dois da luz alta. Se você observar, o da luz baixa fica nas extremidades, né? E o da luz alta fica mais pra parte de dentro do farol. Ficou invertido a Z1000 e a MT-09, por exemplo, quando o farol tá ligado, é o farol baixo que fica mais centralizado e o de fora das extremidades, que é o farol alto. Isso eu já não achei muito legal, porque parece que a moto tá com os olhos separados, né? Então o farol baixo ficaria mais interessante se fosse no projetor mais interno, pra ela ficar mais vesguinha, né, que fica bonita. Mas é claro, continua sendo um farol extremamente lindo. A Honda realmente me surpreendeu com esse farol. Aquela seta que fica acesa, né, setazinha de posição, bem bacana também. As motos novas tão tudo vindo assim com essa seta já acesa. A Honda não tá de brincadeira. Lançou essa nova Hornet 1000, que tá incrível, com 149 cavalos de potência. O restante da ficha técnica a gente ainda não tem informação, mas acredito que ela vai ficar bem parecida aí com as informações da CB1000 que a gente tem aqui no Brasil, né? CB1000R. Olha essa rabeta. Essa Hornet, rapaziada, foi lançada na Europa e vamos torcer que ela venha pro Brasil, né? Comparando aí com a nossa CB1000 brasileira, é uma moto que é muito tecnológica, certo? Bem potente, muito completa, painel de TFT, só que o design da nossa CB1000 não é muito favorável, certo? Muita gente não gostou desse estilo café-race, então muita gente pede que venha uma coisa mais esportiva. E a Honda agora lançou essa nova Hornet 1000. Tomara que venha logo pro Brasil. Por enquanto foi anunciado apenas na Europa, esse vídeo aí da Honda da Europa, vou deixar o link na descrição. E aquele vídeo da Feira de Milão foi do canal Motobob, vou deixar também na descrição. Então quando essa Hornet 1000 vier pro Brasil, ela vai ser bem parecida com os dados da nossa CB1000. O preço, 78 mil, vai ficar aí na casa dos 80 mil, né? No site, porque a gente sabe que presencialmente nas lojas, né? Acaba saindo um pouco mais caro, varia em todo o Brasil. A Cavalaria não vai ser 142 CV, vai ser 149 CV, muito potente. O torque a gente ainda não sabe. E o tanque provavelmente vai ser também de 16 litros, né? Porque um tanque maior ficaria mais pesado. E um tanque menor baixaria a autonomia. Então 16 litros é um tanque ideal. E o peso a gente não sabe. O peso pode ser que fique também parecido com o da CB1000. Mas e aí, rapaziada? O que é que vocês acharam da nova Hornet? Eu sou suspeito pra falar, sempre gostei de Hornet. Eu saí da minha Hornet 600 porque eu achava ela fraca, né? Eu tinha me acostumado com a potência. Hoje eu estou com a MT19. Mas confesso que quando vi essa Hornet 1000, eu fiquei apaixonado. Tô muito ansioso pra que ela venha logo pro Brasil. Então, já deixa a sua opinião sobre essa nova Hornet 1000 que eu quero saber. O que é que vocês acharam dessa super novidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima, galera. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho